Olá, seja muito bem-vindo! Aqui é a Mariana do Black Fox e o vídeo de hoje é uma demonstração de como pintar uma boca. Para continuar acompanhando mais vídeos, se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like que é muito importante para a gente. Se você tiver algum comentário ou alguma sugestão de vídeo sobre algum tema específico, é só escrever aqui embaixo. E se você acha que esse vídeo pode ajudar algum amigo, sinta-se à vontade para compartilhar. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. E 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 se inscreva no canal.